Olá, companheiros e companheiras do Esquerda Online. Estou aqui para comentar um passo importante que nós vamos dar no dia de amanhã, dia 21 de maio, que é a apresentação de um novo pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro, que vai ser protocolado amanhã na Câmara dos Deputados. Essa é uma iniciativa que o PSOL tomou no seu último Diretório Nacional, dia 25 de abril, já quase um mês atrás, o nosso partido aprovou a construção de um pedido amplo de impeachment. O que significava isso? Reunir o maior número possível de partidos políticos da oposição, de entidades do movimento social, de organizações que representassem o repúdio da sociedade brasileira, especialmente dos trabalhadores e das trabalhadoras e dos movimentos sociais organizados ao governo Bolsonaro. A gente caiu em campo, começou a organizar esse processo de diálogo com demais partidos, movimentos sociais, e tivemos aí uma resposta muito positiva. Mais de 400 movimentos sociais e entidades do movimento estudantil, do movimento sindical, do movimento camponês, do movimento feminista, de negros e negras, do movimento LGBT, do movimento juventude. Nós tivemos um retorno extraordinário de várias entidades que acolheram a nossa proposta, a nossa sugestão de trabalhar esse pedido de impeachment amplo. Então a gente teve, primeiro, um retorno muito positivo dessas entidades. Vai ser o primeiro pedido de impeachment que vai reunir partidos e movimentos sociais. E no âmbito partidário, a gente também trabalhou para ter todos os partidos de oposição. E acabamos conseguindo aí um diálogo mais frutífero com o Partido dos Trabalhadores, o PT, o Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, o Partido Comunista Brasileiro, o PCB, o PSTU e a UP. São os partidos que, junto com o PSOL, vão protocolar amanhã esse pedido de impeachment contra o Jair Bolsonaro. E por que um novo pedido de impeachment? Primeiro, porque é preciso ter um pedido mais amplo, mais unitário e que expresse de forma mais qualificada o repúdio da sociedade brasileira, ou pelo menos da maioria dela, ao governo Jair Bolsonaro. E segundo, porque há crimes novos que foram cometidos nas últimas semanas. As denúncias do Sérgio Moro de interferência do Jair Bolsonaro na Polícia Federal em benefício dos seus familiares. Há também a participação do Bolsonaro em vários atos que afrontam as recomendações não só da OMS, mas das autoridades sanitárias do próprio Distrito Federal. Então, o Bolsonaro cometeu crimes novos. E esses crimes precisam ser objeto de um processo de impedimento. Nós vamos apresentar amanhã esse pedido de impeachment. E esperamos que o Sr. Rodrigo Maia cumpra a sua obrigação como presidente da Câmara de instalar a Comissão Especial e poder apresentar o nosso pedido como o pedido que pode efetivamente levar o Bolsonaro à cassação. É um passo a mais que a gente dá no movimento Fora Bolsonaro. É um passo a mais que a esquerda dá para construir uma saída para o Brasil. A partir de a próxima e a Zip A partir de a próximaWG A partir de a próxima e- Ltd